Fala, Ramiro, Ramiro daquilo e Aquarius Ramiro daquilo e Aquarius e esse cara todas as vezes do nada puxa e já faz assim, então fala É, ele tá falando que ele é o top 20 do mercado livre aí na venda de Aquarius Ele manda pro Brasil inteiro Aquarius, olha os lugares que o cara manda Esse aqui desde 2021 que não é atualizado Caramba, já tem tudo isso aqui, cara Isso aqui, isso daqui já cobrimos tudo, já graças a Deus Quem quiser os melhores Aquarius, Ramiro, procura aonde? Qual que é a melhor forma? É site? É link de mercado livre? O que que é? Tá, se você tá procurando um Aquarius de alto padrão O que é Aquarius de alto padrão? Que tem qualidade desde os vidros, passando pelo silicone E acabando pelos acessórios Pelo acabamento mesmo do Aquarius Quando você pega um Aquarius Que eu falo assim Aquarius de vidraceiro é uma coisa Aquarius de fábrica é outra Agora Aquarius Premium é outra categoria também Porque são Aquarius que além de acabados tem Também um refino de acessórios A moldura que eu acho top, né E não é coisa, parece ser simples Não é, mano Não é simples de fazer Se caísse uma gota d'água Os caras tem que pensar na tecnologia Porque o Aquarius é um objeto que lida com água o tempo todo Se cair água ali Ó, eu Eu tive o Aquarius daquile E caiu água na moldura pra caramba Não estufou E aí eu quero saber do meu amigo Ramiro Segredo, cara Fazer bem feito É isso, cara Fazer bem feito Porque realmente a gente lida com todos os detalhes Você que tá aí, né Viu a gente crescendo e tudo mais São Aquarius que são pensados nos detalhes Então assim Se o negócio fica bonito Você já tem Quanto tempo você já tem os Aquarius? Nossa, uns 6 anos 4, 5 anos Não, a gente tá fazendo 5 anos 4 anos Fizemos 5 anos Semana passada no dia 13 Caramba Fizemos 5 anos Então deve ter uns 3 ou 4 anos Inclusive tem muita promoção no site A gente tá com promoção Qual que eu sai? Com aproveitado o jabá, né? Quile.com.br Quile.com.br Ou mais fácil Joga no Google Quile Aquarius Eu ia ali Acabou Aí vocês vão ver A avaliação que é top Vocês vão ver Um monte de referência da gente Top Do Brasil inteiro Inclusive, cara Olha que legal Teve um grupo de veterinários Que foi avaliar os Aquarius Pra beta E o nosso Aquarius Foi considerado O melhor brasileiro Pra beta Cara Olha que legal Porque o aquário de beta Deles Não é uma beteira Explica a diferença Entre beteira E um aquário decente Pra beta Começou pelo tamanho, né? Os aquários A gente nem fabrica Aquários com menos de 10 litros Porque a gente não acredita Aquário com menos de 10 litros É bom pra quê? Pra planta Não é bom pra peixe É isso mesmo Eu também acho Você não consegue colocar Um equipamento bacana Você não consegue manter O equilíbrio do aquário Então esses aquários O aquário O nano, né? O que você tá fazendo referência Pra beta Ele já foi pensado Por um bichinho Bom, eu já tenho mais de 30 anos De aquarismo E eu já tive muitos betas Então pra entender um pouco O que seria melhor pra ele A gente, primeiro, né? Viu pelo tamanho Segundo, os equipamentos necessários E tudo que envolve Pra poder dar uma boa vida Não só pro beta Mas até pro nano Você consegue colocar um cardume De tetracardinal De outros peixinhos também Que fica top E é bonito Dá pra colocar numa sala chique Dá pra colocar um quile aquário lá É, e qual que é o endereço Daquele aquário Pra quem é de BH E região vir conhecer Tá, de BH Nós estamos pertinho do Minas Shopping A gente tá aqui na Rua Pitch Número 4 Se você conhece aqui a região Tem Alberto Sintra Que é uma rua Que eu falo aqui Que é a rua de lazer Que tem todos os bares Os melhores bares da região Fica logo aqui na esquina Então super fácil de chegar E se tiver alguma dúvida É só tacar lá no Google O quile aquários Acabou Já consegue chegar aqui com tranquilidade E o horário de atendimento? O horário é de 9 às 18h30 E aqui você vai encontrar Desde os aquários Que é de fabricação própria Que você pode inclusive Vindo aqui no nosso showroom Na nossa loja Você pode conhecer a fábrica também Que tá logo atrás da loja E tanto produto pra água doce Como pra marinho também Que é isso aí Agora a gente tem bastante coisa Agora quem ainda não conhece A Quile Aquários Qual que é o seu recado Meu amigo Ramiro Depois de tanto tempo Que a gente se conhece Eu queria que você deixasse um recado Pra quem me segue aqui Quem vai seguir a Quile Aquários Os seguidores da Quile Aquários Qual que é o seu recado Qualquer coisa, cara Que você quiser falar Ó, o Toninho Gente boa Carinho Tremendo desse cara Que esse cara já frequenta Nossa casa Já tem uns 4 anos Eu me sinto em casa aqui, cara Já tomamos muito café junto E eu falo que nesse Nesse período de trabalho Que a gente tem feito Hoje a gente conquistou Muita coisa bacana E hoje a gente tá Sendo considerado Graças a Deus Em nível nacional Um dos aquários Mais bem feitos Do Brasil E isso foi muito trabalho Muito suor Muito, literalmente Muita noite sem dormir Então, isso a gente faz É pra vocês Que querem algo de qualidade Com padrão top Então, se você ainda não conhece Pode, só coloca no Google Quile Aquários Que vocês vão saber Tudo que eu tô falando aqui Tem muita gente falando Tem muita gente avaliando E tem produto Os nossos produtos Os nossos aquários Principalmente os kits de aquário Completos Pra quem sabe nem por onde começar Tem os kits de aquário completo É só bater no Google Que você vai encontrar Mercado Livre Nós já somos os top Na nossa loja online Pô, nossa loja online A gente vende E entrega pro Brasil inteiro E outros canais também Então é só dar um Google No Quile Aquários Que vai saber E a minha última mensagem É o seguinte Eu nem sei se é a última Que eu falo Não é porque eu vou falar Mais ainda A minha competição é boa Mas a gente faz isso Com muito carinho Pensando Pra quem vai comprar O nosso aquário Vai querer ter Uma experiência boa E a gente realmente Vê isso em todos os detalhes Tá? Fica com a gente Que tem muita coisa Bacana vindo também Tem uma feira agora Em novembro A EcoFish Brasil Que é legal Bacana vocês acompanharem Que já vai nascer Uma das maiores feiras De aquarismo Com foco em aquarismo De água doce E de marinhos Da América Latina Então assim Vou falar com vocês Não percam Dia 15, 16 e 17 de novembro E nós fomos convidados Estaremos lá Junto com as grandes marcas Do Brasil E as internacionais também Que a gente sabe Que vai ter bastante marca Internacional lá também Agora qual que é o desafio Daquele aquário De mandar Um material frágil Que é um aquário Cara Contando com o serviço De correio De transportadora Como é que vocês fazem Cara Vocês mandam estilhaçado Para o cara montar Lá na casa dele Que pergunta Antes de comprar Se a gente realmente Manda o aquário montado E é verdade Mas a gente De certa forma Nós somos um dos pioneiros Aqui no Brasil Para poder enviar Doiapoca Chuí Literalmente E a gente tem Contagem Tem clientes Nesses dois lugares Inclusive Isso é legal E aí A gente estudou muito E até hoje A gente sempre vai Melhorando As densidades Dos isopores Os papéis Os papelões Toda a madeira Todo o processo De desenvolvimento Da embalagem Para poder Enviar Cada tipo de aquário Porque cada tipo de aquário Também tem sua embalagem Para poder prevalecer A chegada Lá no nosso cliente E de maneira Que chegue o aquário Todo estilhaçado Acontece? Acontece E se acontecer? Não tem jeito E se acontecer É isso que é legal Se acontecer Não tem nem burocracia Isso é óbvio Que já aconteceu E ainda vai acontecer Nós somos preparados Para a garantia Rodar rápido Sabe por quê? Porque a gente entende Que quem está comprando Um aquário Tem uma ansiedade Enorme Lá do outro lado Para colocar os peixinhos Para já começar Muitas vezes é presente Então se acontece Algo nesse sentido A gente dá total apoio E a garantia Sai rapidinho daqui Essa é a diferença Daquele agora Sem dúvida A experiência aqui conosco Tem que ser a melhor De todas E é isso E eu sou muito chato nisso Eu faço questão De ligar Sabe Para os meus clientes E tudo mais Como é que chegou Para saber Como é que está lá Do outro lado Se chegou na qualidade Que queria Se chegou direitinho Então nesse sentido Pode ficar super tranquilo Basta Olha as avaliações Que a gente tem No Google Ou no Mercado Livre Para ver O realmente O quão sério Nós somos nesse sentido Também Toninho Mano Muito obrigado Cara Eu que agradeço É um prazer Estar aqui sempre Sem dúvida É um prazer nosso Te receber Eu só queria Que você avisasse Eu não aviso Eu não aviso Eu já chego Tocando a companhia Para ver se esses caras Estão atrapalhando Isso mesmo E eu fico feliz Que assim ó Cada vez que eu venho aqui Esse espaço está menor Quando é que vocês vão estar No novo endereço Pois é cara Se Deus quiser Ano que vem A gente tem esse planejamento Para a gente poder Estar num galpão maior Para produzir ainda mais Para atender ainda mais clientes Cara eu sonho com isso Que bom Cara e eu também Valeu amigo Obrigado Tamo junto Valeu gente Obrigado Obrigado